Recado telespectador DDD3399111443 Boa tarde Nico, sou o Isaac de Teóflotone Tenho 8 anos e amo a dancinha de sexta-feira Grava o nome do Isaac aí, ó Sexta-feira não vou dedicar a ele Meu galão perdeu ontem, seu programa é nota 1 bilhão O galo perdeu ontem? Meu Deus Olha lá, ele tirou uma foto na hora que a Eliane estava aparecendo lá na foto É, se o galo perder ontem, será que vai ter alguma foto do Davi aqui? Próxima! Eu sou Eli, obrigado pela mensagem Oi Nico, boa tarde, aqui é a Cleusa de Teóflotone Nós estamos ligadinhos no BG Maria Cleusa, beijo pra você, viva Teóflotone Qual bairro que você tá aí Cleusa? Você não falou Oh, aí sim hein Aí sim hein Boa tarde Nico, sou a Natália Olha quem minha mãe Fátima encontrou nesse fim de semana Aqui em Alpercata na festa Sabe quem é? Grande Jairão! Aí é fenômeno Aí é meu irmão, rapaz Meu irmão do peito, grande Jairão Sinto a falta dele aqui, rapaz Não por causa de você estar bebeando Você tem ido muito bem Bebeando é... Mesmo porque foi treinado pelo Fabrício, né? Então não tem como dar errado Mas o Jairão me faz muita falta aqui, né? Pela camaradagem, é um grande irmão É Natália, da próxima vez vocês me avisam que eu vou nessa festa também Valeu Jairão, meu chegado! Boa tarde Nico Sou a Miziel de BH Manda um abraço pra minha mãe Josina Ela não perde um programa seu Seu programa é nota mil E manda um abraço também para o meu sobrinho Juninho Olha o Juninho aí, o Juninho Tá fazendo propaganda pro sabonete lá na Monier 79 centavos o sabonete Alô Juninho! Olha o meu chão aí, Juninho Olha mais festa, hein? A torta aqui lá, Monier Nossa, essa torta é bruta, né? Com aquele refrigerante preto Que vem com a risca vermelha no meio Hã? Você não toma... Parte de julho, eu não tomo a quetrem mais não, tá? Hã? Você tá dois anos sem tomar? Eu fiquei três anos e voltei com aquela porcaria O Senhor vai tirar isso de mim, em nome de Jesus Repreenda, tô... Você toma, bebê Nosso Deus, é igual você, larga isso Boa tarde, Nico Passando pra desejar um feliz aniversário Pra minha filha Como que pronuncia, hein? Ivna Ivna É um V mudo, né? Ivna Cordeiro Que amanhã completa mais um ano de vida Que Deus derrame chuvas de bênção na vida dela Deus abençoe sua equipe, Nico Muito obrigado, Avânia Um beijo pra você Um beijo pra toda a família querida Um beijo pra Ivna Cordeiro E um beijo também pra essa torta de pão ali Nossa, esse colar com aquela batatinha, né? Lamonier, pra cima, hein? Purê de batata Nossa, meu Deus E café? Que café? Que... Ah, pra comer torta de pão? Não, desce sim, Lamonier Desce geladinho E o café quente Fica bom demais Bom no mundo Boa tarde, Nico Sou a Marcia do Jardim do Trevo Um abraço Você anota mil Uai, Marcia Você tava sumida, hein? A Marcia lá do Trevo, querido Próxima Oi, Nico Sou seu fã Pode mandar um alô pra minha avó Lili Sou de Teoflotone Eu e minha avó Estamos sempre ligados no BG Daniel Enzo Onde é que a avó Lili tá em Teoflotone, hein? Vamos mandar um balança pra avó Lili Balança, avó Lili Tá lá em Tchó-Tchó Nossa querida Tote Boa tarde, Nico É um prazer Estar com você nessa tarde Prazer todo meu Prazer todo meu Como é que o Pedro faz lá? Reverências Manda um abraço pra nós Aqui em Águas Formosas Um abraço pra vocês Águas Formosas Lá está meu sobrinho Sobrinho Neto, né? Lorenzo Aqui, a Ara tá lá também Um beijo pra Águas Formosas Um beijo pra você, Silene Boa tarde, Nicomédio Gostaria que você mandasse um abraço Para o Adigmar Tá cheio de É, de consoantes mudas Hoje, né? Juninho do bairro Vitória Tamo junto Vitória Vitória é barrubão, hein? Boa tarde, Anjo Eu Anjo Foi ela que falou lá Boa tarde Anjo Você é um gato Eu sou gato, eu sou anjo Eu sou anjo, gato Gato, anjo Bora tomar um refrigerante de uva Não vou tomar, não Parei com refrigerante Acabei de parar com refrigerante Eu tenho até 30 de junho Pra tomar a última caneca Primeiro de julho Ah, porque a gente falou Love de uva Porque você não me serve a Santa Ceia Você vem me dar refrigerante Sou sua fã Laís de Nanuque Boa tarde, Anjo Você é um gato Boa tarde, Anjo Boa tarde, Anjo Boa tarde, Anjo Boa tarde, Anjo Boa tarde, Anjo